Fala galera loucados, começando mais um vídeo e eu tô aqui na estande da Soul Crowds Eu não sei bem como é que pronuncio, mas eu sei que eu sigo esses caras há muito tempo na internet Sigo o Instagram deles e os caras montam muito carro top, eu tô na estande deles Vou mostrar pra vocês o Fusca da capa que simplesmente tá parando o rolê Mas vou mostrar pra vocês a van também, o Golf, tem outro Golf aqui, muito carro top Então se inscreve no canal, se liga aí, já deixa aquele para-cho-like pra nós E vamos pra mais um vídeo do Vortici 2019, tamo junto Vamos começar pela van aqui ó, ela é suspensão a ar Eu não sei que aro que é, mas eu vou tentar ver ali Eu acompanhei esse carro, as várias montagens dele ó, aro 21 mano, olha aí Esse carro já teve algumas rodas E agora ela tá com essas rodas aí, aro 21 Eles tem uma loja também de design, sabe? Vamos ver o que ela traz aqui Opa! Olha aí, tá trocando de roupa ali Olha que plotter louco Made for Petro Reds Olha o golfin deles aqui, que lindo Oficial Red Rabbit É o Instagram dele Hawkeye Olha esse aqui, que lindo, 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 lindo Suspensão a airlift Olha os detalhes desse Golf Banco Recaro, cinto vermelho Olha os detalhes em carbono Rodas BBS, duas peças Duas ou três, não sei, não tenho certeza Olha os detalhes todos em carbono Suspensão a airlift Cara, não tem nem o que falar, viu? Não tenho nem o que falar Volantezinho saca, ó Automático o carro, mano Sem base, viu? Vou mostrar essa van de novo pra vocês, mano Olha isso Ela é gigantesca, velho E aqui, ó, tá o stand deles, né? Eles vendem roupa, tá vendo? Eles têm uma loja de customização Mas eles têm uma marca também É uma loja gigante que eles têm de vender roupa também Agora vamos lá pra vocês verem o Fusca É um dos Fuscas mais lindos que eu já vi na minha vida inteira Um dia eu vou fazer um Fusca Mas eu quero fazer um Fusca, assim Quero buscar inspiração E esse aqui eu vou te falar Vou mostrar de mais longe aqui pra vocês verem Olha isso Cara, o carro é... Não tenho o que falar Todos os vidros basculantes Se liga Ele tem um rouquês lá dentro, velho Olha que louco São as barras Vidrozinho aqui da frente bascula também Os retrovisores ali próximo ao Paralama Pra dar um charme Esse bluzinho aqui, o bar de Berlim Tem uma pinturinha aqui pra dar um charme Provavelmente foi feita à mão Que carro Que carro Olha a tala disso Olha essa roda Sem base, sem explicação no carro Show, show Maravilhoso Sem detalhes Carro muito lindo Carro que dá gosto de ver Tô arrepiado aqui E esse é um famoso Golf É um Golf, galera De mil cavalos Vocês lembram da Lamborghini que eu andei de mil cavalos? Pois é, esse é um Golf De mil cavalos Tem vídeo dele na internet Tem vídeo na internet aí, podem procurar É um carro muito famoso na internet Tá vendo esse carro de perto aqui Olha o tamanho da turbina dessa parada, mano Interior todo, todo, todo mexido Carro aí com os pneus Não é feito Cup 3 Eu acho que é esse Cup 3, né Igor? Cup 3 Cup 3 R888 Os pneuzinhos R888 Olha lá O câmbio Galera, vocês conseguem imaginar uma caixinha dessa Com mil cavalos? Vocês conseguem imaginar? Não Tá aqui na estande Eu sou o Krauts aqui Eu nem sei como é que fala Mas eu sei que os caras são zica, mano Finalizamos mais um vídeo Então, irmão Deixa aquele paraxolak Se inscreve no canal Que tem muito mais carro pra soltar aqui Na lowcada Demorou? Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu!